Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você do signo de escorpião. O que esperar para as próximas 48 horas da sua vida? Então, pessoal, eu vou estar fazendo uma leitura geral, uma leitura coletiva e você vai pegar nestas informações e vai adaptar ao que estiver acontecendo na sua vida neste momento. Aquilo que não fizer sentido para você é porque não é para você irá fazer sentido para uma outra pessoa. Por isso mesmo, eu sugiro que você assista também aos vídeos do seu signo ascendente, do seu signo lunar e do seu signo de Vênus para ter uma visão mais completa deste momento, dessas próximas ou do que você pode esperar nessas próximas 48 horas. Se você tiver alguma dificuldade em localizar esses elementos no seu mapa, eu deixei um vídeo aqui explicando tudo para você. O link está aqui na descrição, tá bom? E basicamente é isso. Imagina que você é do signo de escorpião, mas o seu ascendente é em touro. Então, talvez seja importante você também ouvir as mensagens do vídeo de touro e assim por diante. O seu ascendente, a sua lua e o seu signo de Vênus, tá bom? E aí a gente começa essa conversa com a carta da estrela. A esperança, pessoal, esperança, renovação, cura da carta da estrela. Nunca perca a esperança. Carta do julgamento. O mago. Olha só. Três arcanos maiores seguidos. Mais um só porque eu falei, não vou falar mais nada. Carta do imperador. Assumindo o controle da sua vida. Rainha de paus. Olha só. Rainha de paus com o papa. Tá forte essa energia, hein? Olha. Carta o sol. Signo de escorpião. Sete de copas. Aquela escolha complicada. Difícil. Muitas vezes. E eu vou tirar só mais essa. Que é um rei de ouros. Eu tenho um rei de ouros e a rainha de ouros. Aqui tem um casal bem bonito em cima da mesa. O que é que vem por aí? Será que é novo amor já? Olha só. Encontro. Casamento. Carta do papa. Aqui abençoando. Só que eu vou tirar duas cartas deste oráculo aqui. Justamente para a gente dar uma olhada na energia desses dois dias. Dessas próximas 48 horas. Dentro do que é que você pode esperar. Então falando da energia das próximas 48 horas aqui para o signo escorpião. Olha só. A primeira carta é essa. Estão protegido pelos anjos. Nas próximas 48 horas. Olha. Já começamos bem aqui com esta carta dos anjos. E aqui diz o seguinte. Olha. Você está justamente protegido pelos seus anjos. Então olha. Confie. Siga em frente. Siga em frente. Nessas 48 horas. Não se preocupe. Não tenha medo. Não tenha dúvida. Siga confiante que seus anjos estão aí. Porque esta carta se chama Portões do Triunfo. E a mensagem diz o seguinte. O sucesso se expande na sua vida. Olha só. Sucesso se expandindo na sua vida. Signo escorpião. Os Portões do Triunfo abrindo para você. Então esta carta tem a ver com uma conquista. Com uma grande vitória. Com um grande triunfo. Como diz o nome. Curioso. Porque aqui a carta do triunfo. Tem um sol muito bonito lá atrás. Aqui em cima da mesa também tem a carta do sol. E uma das palavras da carta do sol. É justamente esta. Triunfar. Então eu só vejo triunfo no seu caminho. Nessas próximas 48 horas. Mas antes. Carta da Estrela. Nunca perca a esperança. Esta carta. Ela está aqui na posição número 1. Então é uma chamada de atenção. Para você que talvez. Já esteja assim. Meio que fraquejando. Fraquejando na sua esperança. A carta da estrela. Ela fala da sua estrela. Da sua estrela. Que é diferente da minha. Que é diferente da estrela de outra pessoa. A sua estrela. Ela está sempre lá. No mesmo lugar. Olhando para você. Só que às vezes. Aparece uma nuvem. Não é? A gente fica meio assim. Meu Deus. Eu estou aqui lutando. Batalhando. Parece que nada flui. Nada evolui. Não. A sua estrela. Ela está sempre lá. A sua esperança. É que não pode fraquejar. Então. Esta carta. Falando das próximas 48 horas. Da sua vida. Ela fala de renovação. Fala. E fala da importância. Não só a sua vida se renovando. A vários níveis. Isso é muito bom. Renovação na parte financeira. Renovação na vida amorosa. Renovação em termos de família. Que pode ter até. A ver com a chegada de um novo membro. Talvez uma gravidez. Mas aqui fala. da necessidade de você renovar a sua esperança. E da possibilidade de nessas próximas 48 horas. A vida colocar no seu caminho. Algo que vai fazer você renovar a sua fé. A sua esperança. Sabe quando acontece algo na nossa vida. Que parece que está dizendo assim para a gente. Olha. Continua acreditando. Você está no caminho certo. Continua. Não perca as esperanças. Sabe. Parece que aparece aquela coisa. Surge na nossa vida. No nosso caminho. Uma coisa. Uma pessoa. Que às vezes é para dar aquela esperança. Para dar aquele gás. Para a gente. Para a gente continuar em frente. Então. Eu vejo isso acontecendo para você. Nas próximas 48 horas. E claro. Esta carta. Ela fala de realização. A carta da estrela. É realizar algo. É a sua estrela. Brilhando. Na hora certa. No momento certo. Então eu vejo você realizando algo. Conquistando algo. Concretizando algo. Nas próximas 48 horas. O que é que. Você gostaria de realizar. Neste momento da sua vida. O que é que seria importante. Você realizar. Você conquistar. Neste momento da sua vida. Tenha fé. Acredite aqui. Na sua estrela. Estrela. Porque eu acho que sim. Você vai conseguir realizar algo. Até porque. A próxima carta. É a carta do julgamento. Que eu chamo de vida nova. Porque é uma carta que fala de uma nova oportunidade. De uma nova chance. Ok. O início de um novo. De um novo ciclo. Fala da pessoa conseguir encontrar um novo caminho. Uma nova direção. Então é assim. A carta da estrela. Eu falei tudo aquilo. Pode ter a ver com o que? O fato de alguns de vocês. Estarem com a esperança. Mais enfraquecida. Porque não vem uma saída. Não vem um caminho deles. Eu não vejo um novo caminho. Eu não vejo. Lembra do portão. Os portões do triunfo. Aqui. A carta do julgamento. Também tem a ver com isso. A partir das próximas. 48 horas. Você começando a encontrar. Um novo caminho. Uma nova saída. Algo que. Nesse momento. Talvez você. Não veja esta direção. Mas você vai começar. Esse caminho. Vai começar a se clarear. Já para você. Nas próximas 48 horas. E claro. É uma carta que fala o seguinte. Você já pagou muitos boletos. Já pagou muitas dívidas kármicas. Boletos kármicos. Ok. Então. Significa que você. Já deixou carmas importantes para trás. Então. A vida vai estar mais leve. A partir já. Dos próximos dias. Das próximas horas. E é muito importante que você esteja. Olha. Positivo. Positiva. Internamente. Por quê? Porque esta é a carta do mago. Que está dizendo aqui. Que você pode manifestar aquilo que você quiser. Aquilo que você quiser. O mago tem o poder. De manifestar. De atrair. Aquilo que você quiser. Só que a gente não atrai. O que a gente quer. A gente não manifesta aquilo que a gente quer. A gente manifesta aquilo que a gente é. Aquele. A gente manifesta o nosso estado mental. Nosso estado emocional. Então. Tem muito a ver com aquilo que você está carregando aqui. Aquilo que você está carregando aqui. Porque. Não adianta nada o mago estar aqui. Falando. Mostrando esta possibilidade. Esta energia para você. Se você. Neste momento. Estiver carregando. Uma nuvem negativa. Uma nuvem escura. Na sua cabeça. Então. Não é. Pensando em problemas. Pensando naquilo que não deu certo. Pensando. Enfim. Que vai dar tudo errado. Aí. Provavelmente. Você não vai atrair. Não vai manifestar algo bom. Então. Muito importante. Nessas próximas 48 horas. Que você esteja atento. Aos seus pensamentos. Trocar. Qualquer imagem negativa. Qualquer pensamento negativo. Por algo. Positivo. Pensar numa pessoa. De quem você gosta. Que gosta de você. Pessoas que realmente. Torcem por você. Que querem. Que queiram o seu. O seu bem. Pensar numa música. Que você gosta. Qualquer coisa. Para mudar essa energia. É muito importante. Que você entre. Nessas próximas 48 horas. Com positivismo. Porque. A carta. O mago. Fala do início de algo. Algo. Que está nascendo na sua vida. Algo. Que pode ser. Um novo amor. Um novo relacionamento. Uma nova. Possibilidade. Na sua vida. Um novo emprego. Enfim. Então. Esteja positivo. Porque. Às vezes. A gente está tão focado. Naquilo que não dá certo. A gente está cabisbaixo. E olha. A oportunidade passa assim. Olha. Na nossa frente. E a gente não consegue ver. Tá bom. A gente perde a oportunidade. Lá na frente. A pessoa vai botar a mão na cabeça. Carta. Do. Imperador. Já vai falar mago de novo. Esta é a carta do imperador. Número 4. Pessoal. Primeiro. Carta número 4. 4. 4. É estabilidade. Está abaixo da carta. Da estrela. Renovação. Renova. As suas esperanças. Eu sinto. Que para você. Do signo de escorpião. Essas próximas. 48 horas. Estão marcando. O início. De uma fase. Mais. Estável. Na sua vida. Estabilidade. Tenha esperança. Escreva aqui nos comentários. Se você sente. Que a sua vida. Está. Entrando nos eixos. Que as coisas. Que você está. Entrando num período. Mais estável. Que as coisas estão. Evoluindo. Mesmo que seja lentamente. E mesmo que sejam. Pequenas mudanças. Mas estão evoluindo. Estão andando para frente. Claro. Esta carta. O imperador. Ele é. Ele representa. Aquela coisa. De assumir o controle. Então. Talvez. Nas próximas 48 horas. Você precise. Assumir o controle. De uma situação. Ou de algo relacionado. A uma situação importante. Para você. Aí nos próximos dias. Mas. É um período. De estabilidade. Como eu falei. É um período. De segurança. Você vai se sentir. Mais seguro. Então a gente. Pode voltar ali. Para a carta do mago. Para alguns de vocês. Pode ser um novo emprego. Porque. Se a pessoa está à espera. De encontrar um emprego. Já não encontra um emprego. Há sei lá quanto tempo. Então. É tudo que ela tem na vida. É tudo menos estabilidade. Então. Lógico. A vida vai. Ficar mais estável. Com o novo emprego. Mas pode ter a ver com N coisas. Pode ter a ver. Com um novo amor. Com relacionamento. Com algo. Que vai se resolver. Mais o imperador. Não apenas o imperador. Porque aqui embaixo. Eu tenho o rei de paus. Que foi a última carta. Que eu tirei. Tanto um como o outro. Eles chamam a atenção. Para a importância. De você tomar as rédeas. Da sua vida. Assumir o controle. Da sua vida. Sair do banco. Do passageiro. E passar para o banco. Do motorista. Assumir o controle. Da sua vida. A direção. Da sua vida. Não ficar à espera. Que as coisas aconteçam. Melhor. E surjam do nada. Não. Arregaçar as mangas. E ir à luta. Então aproveita. Essas próximas 48 horas. Para começar. Esta luta. Até porque. A rainha de paus. Está aqui em cima. E tal como. O mago. A rainha de paus. Também está dizendo. Que você tem a faca. E o queijo. Do universo. Nas mãos. E que você. Nessas próximas 48 horas. Você pode conquistar. O que você quiser. Você pode atrair. O que você quiser. Manifestar. O que você quiser. Agora. Tem. Uma. Faceta. Da personalidade. Da rainha de paus. Que eu queria. Chamar a atenção. Para você. Já. Entrar. De uma certa forma. Com esta atitude. Nessas próximas. 48 horas. E qual é. Este traço. De personalidade. Da rainha de paus. A rainha de paus. Ela não está. Nem aí. Para o que os outros. Dizem. Ou pensam. A respeito dela. Ela não está. Preocupada. Com as expectativas. Deste. Ou daquele. Em relação. A ela. Ela não toma. Nenhum tipo. De atitude. Não faz. Nenhuma escolha. Pensando. Se vai agradar. X ou Y. Ela vive. Ela vive. Por ela. Por aquilo que ela quer. E por aquilo que ela acredita. Então. Entre nessas próximas. 48 horas. Com esta atitude. De forma alguma. De forma alguma. Faça uma escolha. Tome uma atitude. Pensando no que os outros. Pensam. Irão pensar. De você. Tá bom. Ou dizem. Ou irão dizer. Então. É muito importante. A ideia aqui é. Faça. Aquilo que você realmente quer fazer. Escolha. Aquilo que você realmente quer escolher. Porque vai dar tudo certo. A gente tá com a carta do Papa aqui. Então. Essas próximas 48 horas. Vão ser. Olha. 48 horas. Abençoadas. O Papa tá aqui. Então. É proteção divina. Pra você. Mas claro. Num modo. Falando num modo aqui. Num plano mais físico. A carta do Papa. Fala de contratos. Fala de compromisso. Compromisso. Compromisso amoroso. O Mago tá acima do Papa. Eu disse que podia ser um novo amor. Aqui tem um compromisso. Pra alguns de vocês. É mesmo um compromisso. Começar. Uma relação. A sério. Um compromisso. Um casamento. Não é. Pode ser. Até você encontrar a sua alma gêmea. Nós temos um casal muito bonito. Temos a Rainha de Paus. E o Rei de Paus. Aqui em cima da mesa. Que eu já vou falar sobre ele. Então. Muitas possibilidades. Para as próximas 48 horas. Aliás. Escreva aqui. Nos comentários. Se você já encontrou. Esta pessoa especial. A sua alma gêmea. Essa pessoa com quem você tem uma grande afinidade. Uma grande identificação. Essa pessoa com quem você sente que vocês fazem uma dupla perfeita. É isso que significa estar o Rei e a Rainha em cima da mesa. E claro. Se tem duas figuras da corte em cima da mesa. É porque realmente você precisa mudar de atitude. Você precisa de uma certa forma entrar com firmeza. E com uma atitude diferente. Nessas próximas 48 horas. Tudo bem pessoal. Depois nós temos. Como eu falei. Dos portões do triunfo. Nós temos a carta do triunfo. Vitória. Então olha. As próximas 48 horas. Trazendo um triunfo importante. Uma vitória. Importante. Uma conquista. Importante. Para você. O sol fala de clareza. Fala de verdade. Fala de você encontrando a verdade. Descobrindo a verdade. Tendo clareza sobre o caminho que você precisa seguir. Esta clareza tem a ver com os portões se abrindo para você. Os caminhos se abrindo para você. Você tendo uma clareza do caminho que você precisa seguir. Porque as vezes a vida da pessoa está cheia de preocupações. Porque ela não faz a menor ideia do caminho que ela vai seguir. Então esses caminhos. Essa clareza você vai começar a ter. Já a partir das próximas 48 horas. E claro. Está aqui com a carta do imperador acima. Tem a carta do sol. Acima está a carta do imperador. Então tem crescimento sim. Tem progresso sim para você começando já. A partir das próximas 48 horas. Agora. Tem uma escolha aí. Talvez difícil. Que você terá que fazer nas próximas horas. Tem aqui um set de copas. Agora. O que eu quero falar para você é. Evite distrações. Evite adiamentos. Ok. Ponto número um. Não tem que ficar. Porque o set de copas. Também fala daquele momento que a pessoa fica escolhendo. Escolhendo. Escolhendo muito. E depois fica de mãos vazias. Não fica nem com uma coisa. Nem com outra. E tem uma coisa que chama a minha atenção aqui. Que é a rainha. A rainha de paus. Aquela coisa que eu falei. De não ficar pensando no que os outros vão pensar. Então. É uma carta de escolha. O set de copas. E você não deve de forma alguma fazer essas escolhas. Pensando nos outros. Agora. O que eu quero deixar aqui. Como conselho importante. Para você pensar nas próximas 48 horas. É o seguinte. A sua escolha. Ela deve ser pensada a longo prazo. Ok. A longo prazo. Não pensando apenas no imediato. Porque o set de copas fala disso. Às vezes a pessoa escolhe uma coisa que parece ser muito boa naquele momento em que ela escolhe. Mas lá na frente se torna num peso. Lá na frente se torna em algo que é... É um peso. É uma grande responsabilidade que a pessoa não consegue ter. Enfim. Se torna numa... Eu perdi aqui a palavra. É algo que é muito bom agora. Mas lá na frente vai se tornar. Ou pode se tornar numa dor de cabeça. Tudo bem? Então. Em algo que vai na verdade atrasar você. No momento é muito bom. Então não pense só no momento. Caso a vida coloque no seu caminho. Aí uma escolha. Bom. Se essa carta está aqui. É porque você já está de uma certa forma. Se debatendo com esta escolha. Que escolha que eu vou fazer. Que caminho é que eu vou seguir. Então. Pense nisso. Pense em... Primeiro. Seguir o caminho da rainha de paus. Não pense no que os outros vão pensar. Ou vão achar. O importante é o que você quer. E segundo. Que não seja uma coisa que vai ser só boa. Num momento presente. Lá na frente vai se tornar num peso desnecessário. Para você. Mas claro. É uma carta que fala também que. Essas próximas 48 horas. Você deve usá-las para refletir. Sobre o que é realmente importante para você. Para você. Sem pensar nos outros. Tudo bem? E depois eu tirei mais uma carta. Abaixo da carta do Papa. Está o rei de paus. Rei de paus. É aquilo que eu estava falando também. Na carta do imperador. Necessidade de você. De você assumir as rédeas da sua vida. O rei de paus. Ele representa um líder. Uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa decidida. Que sabe o que quer. Então você tem que entrar. Nas próximas 48 horas. Com esta atitude. Com esta firmeza. Do rei de paus. E o rei de paus. Tem a ver com concretizar algo importante. O Papa está acima. Papa que tem a ver com contrato. Com compromisso. Talvez seja você aí. Conquistando algo. Assinando um contrato. Mas tem a ver com você. Nas próximas 48 horas. Agir com determinação. Sem medo. O rei de paus. Ele não tem medo de nada. Ele não teme nada. Ele só tem medo de não conseguir. Concretizar. Não conseguir fazer o que ele quer fazer. Então não tenha medo. Ok? Claro. O rei de paus também. Representa um homem. Que poderá. Ter um papel importante. Na sua vida. Tudo bem pessoal. Então esta foi a minha leitura. Para você. Do signo de escorpião. Como sempre. Eu desejo. O melhor da vida. Para cada um de vocês. Deixe aqui o seu comentário. Comente. Compartilhe este vídeo. Com seus amigos. Clique no like. No gostei. No joinha. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu. Ative as notificações. Porque vem muita coisa boa. Aí. E siga o meu Instagram. MísticoZen. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. E até a próxima.